Não é questão de apagar ou de deixar escuro o que aconteceu. Ninguém vai tirar o brilho do título que o Cruzeiro conquistou no final de semana. O título é muito bom e bastante comemorado. Recebi bastante mensagens, apoio de familiares. Saímos para comemorar também hoje no almoço, no shopping, e recebi bastante elogios, parabéns aos torcedores. E isso é gratificante, o reconhecimento, o carinho do torcedor. É algo que nos motiva a estar buscando novos títulos. Sabe como é, né? Muita luz. Nossa mãe, não pode. Tira essa luz daqui. Não pode é fazer o Cruzeiro deixar de enxergar o que tem pela frente. E é já. Uma partida contra o Serro Portenho. Olha, se for analisar o histórico de enfrentamento das duas equipes na Libertadores de 2008, até que o Cruzeiro brilhou demais. Ela vem essa luz de novo. Mas é o seguinte, pode apagar. Nossa mãe. Cruzeiro teve duas vitórias em duas partidas contra o time paraguaio. Mas nunca é bom ter cautela demais para não ser pego de surpresa e essa luz toda ia acabar, né? Não, um Cruzeiro tem que sair a jogar da mesma maneira que está jogando. Agora estamos em um nível muito bom. Estamos conseguindo ser contundente a hora que tem que ser contundente. Defender bem quando temos que defender. E nada, como todo jogo da Libertadores vai ser um jogo muito difícil. Assim, sem tentar apagar o brilho, muito menos com água, e dando um jeito no que precisar. É, talvez até no cabelo. Nada mesmo vai escurecer o ambiente do Cruzeiro. Desde o ano passado, com o elenco que o Cruzeiro tem, condições totais de buscar mais de um título, e até todo o título e até todo o campeonato que o Cruzeiro disputar, que o Cruzeiro vai muito forte. Falou tudo aí, o Lucas Silva? Falou tudo, está jogando muito, assim também como o Henrique está jogando muito. Agora o Cruzeiro está pronto para poder seguir rumo a esse título da Libertadores, que é muito importante para a gente. Então vamos focar. Quarta-feira um jogaço amanhã, um jogaço. A China Azul em peso amanhã. Vamos lá, gente. Vamos torcer, vamos apoiar. Não tem ninguém para atropelar o Cruzeiro nessa Libertadores. Não, Léo, não é questão de atropelar o Cruzeiro, não. O Cruzeiro sabe da força que tem. O Cruzeiro é um grupo, não é o jogador A, o jogador B, o jogador C. É um grupo, e o grupo é muito forte. Até que alguém venha novamente dizer que o fulano de tal está brigando com o Marcelo Oliveira. O fulano, ah, brigou com o Marcelo Oliveira, com o Marcelo Oliveira, brigou com o jogador. Quer dizer... Prima atrasado essas coisas? Tem, não? Prima atrasado? Também não. Tem, não. Mas teve uma briguinha inteira. Não, existe, 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 no relacionamento, no ambiente de trabalho, existem os pontos de vista, mas existe o respeito, não existe o grupo rachado. No Cruzeiro não existe isso, não. Ah, mas tinha que ter, ah, não vou, eu vou, você vai, então sai do treino. Tá certo. Como é que não teve? Você estava lá? Você está aqui, eu vi, eu vi. Você estava lá? Eu vi na televisão. Isso aí faz parte normal do futebol, as discussões fazem parte. Assim como nós aqui, temos as divergências de opiniões, mas existe respeito. Agora, grupo rachado? Conversa fiado com o Léo. Grupo rachado? Que não sei o que, que o Cruzeiro, papapá, que o fulano, o grupo está rachado lá. Isso é conversa com o Léo. Faz com o Léo que o Léo fez com o Marcelo, você vai ver se você não ficou umas três semanas na geladeira. Faz? Você não é igual, não? Faz? Discute com ele. Vem você com divergências normais. Então, se não tem ninguém para atropelar o Cruzeiro, se não tem ninguém para atropelar o Atlético, como é que vai ser? Calma, porque agora, na semifinal, se nós nos encontrarmos, não vai ser juizinho brasileiro não, meu filho. Aí o buraco é mais embaixo. E outra coisa, vai apagar a luz? Vai ser outra coisa. Vai ter alguém para apagar a luz? Não vai ser gente que pipoca. Vai ter alguém para apagar a luz? Não vai ser gente para pipocar, não. Se tiver alguém para apagar a luz, né, Léo? Se tiver alguém para apagar a luz, vai apagar a luz. Mas...